Vamos fazer a leitura do Salmo 128, diz assim a Palavra de Deus Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos Do trabalho de tuas mãos comerás, feliz será e tudo te irá bem Tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera Teus filhos como o rebento da oliveira arroda a tua mesa Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor O Senhor te abençoe desde Sião para que veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida Que veja os filhos de teus filhos, vamos ler o versículo 6 juntos Que vejas os filhos dos teus filhos Paz sobre Israel, que veja os netos Rafael está funcionando o meu aparelho? Vamos orar e vamos nos preparar para meditar nesse assunto Pai, agradecemos Pai por cada pessoa que está aqui Vamos meditar nesse assunto, família, mais um domingo Pedindo que o Senhor nos ajude Pai a terminar esse culto Mesmo um ambiente quente como está Ajuda-nos a terminar esse culto assim como começamos Pai Dá-nos a tua ajuda nessa noite no nome de Jesus Amém Irmãos, mês de maio, mês da família Estamos numa série falando sobre família No primeiro domingo desse mês falamos sobre o amor no casamento Primeira Coríntios 13, o amor tudo suporta, tudo espera, tudo crê O casal só sustenta um casamento com amor No segundo domingo falamos sobre honra o teu pai e a tua mãe Foi bem no dia das mães, foi um culto maravilhoso Onde a gente pôde valorizar a nossa mãe presente, as mães que estavam aqui No terceiro domingo falamos sobre tudo começa na infância Ensina a criança o caminho que deve andar Semana passada, quarto domingo, falamos sobre o privilégio de consagrar a adolescência e a juventude a Cristo E hoje encerrando, falando sobre um novo casal que se forma e o nascimento dos netos Então fechamos aí todas umas cinco mensagens Falando sobre a família Falando sobre os desafios da família moderna e relacionamento com a igreja também Bem, o Salmo 128, né? O Salmo 127 e 128 é conhecido como o Salmo da família Está lá, ó, a felicidade no lar O Salmo 127 e 128 Fala bem, o 128, no caso foi hoje, semana passada 127 128 fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, né? A família que teme ao Senhor é uma família abençoada Ainda aquele contexto do campo O homem trabalhando e a esposa dentro de casa E os filhos sentados à mesa É o que diz o versículo 3 Tu esposa no interior da tua casa será com uma videira frutífera E teus filhos como o rebento da oliveira à roda da tua mesa Veja que é uma família saudável Eles estão na mesa conversando, né? Estão tendo um diálogo E o versículo 2 fala Feliz será E tudo te irá bem Mas o que eu quero destacar hoje É o versículo 6 Que fala assim Verás o filho dos teus filhos Ou os seus netos O privilégio de ter netos Fecha o ciclo, né? É um novo ciclo que se inicia Se inicia esse ciclo quando Minha filha casou Ou meu filho casou Um novo ciclo Aquele casal que antes Era um casal de pombinhos Engravida Tem um filhinho Pequeno Carrega no colo Os filhos vão crescendo Infância Adolescência Juventude E um dia aquele filho Chega pro pai e fala Pai, vão me casar Ou a filha chega Pai, vão me casar Ou chega um sujeito lá na sua casa Quem tem menina E fala Me dá a sua filha em casamento Você fala Poxa, meu Agora que ela ia pagar uma conta de luz Agora que ela ia pagar uma conta de água aqui Você vai levar ela embora? Gente Tem uma pesquisa que fala Que você Pra você Um filho Pra você começar a educar um filho de zero Até mais ou menos Dezenove, vinte anos Mais ou menos Quinhentos mil reais Quinhentos mil reais Pra você criar um filho De zero A gente não vê Porque vai Aqui é um sapatinho É uma carne É uma escola É um plano de saúde A gente não vê esse dinheiro Mas se você Colocar esse dinheiro Em vinte anos Você vai ver Que dá quinhentos mil reais Então você tem um patrimônio De quinhentos mil reais Em casa Uma moça Que vale quinhentos mil Aí quando a moça Vai pagar Ela começa a trabalhar Ela passa num concurso Aí ela vai pagar A primeira conta de luz Pai, eu não vou pagar aqui Eu vou pagar na minha casa Pai, filha Paga Pelo menos uma Filha aqui em casa Mas é assim A vida, gente A vida É um ciclo Termina um ciclo Começa um novo ciclo Por isso que Gênesis 2 24 É retomado Quando diz Por isso O homem Deixa o pai E a mãe E se unirá A sua mulher E eles serão Uma Só carne Como é difícil Talvez para a mãe E para o pai Levar a filha No altar Dizer Agora estou entregando Aquela moça Entregando aquele filho É um ciclo Se fechando Uma nova fase Iniciando Naquela nova família E esse deixar Gente, eu já falei Isso aqui várias vezes Mas sempre é importante É um deixar geográfico Quem casa Quer casa Quem casa Tem que sair de casa Não dá para se casar E morar lá No quarto da filha Ou do filho Quem casa Tem que ter a sua casa Tem que ter a sua liberdade A sua intimidade É muito constrangedor Casar e viver Na casa dos pais É claro Por um tempo Talvez Uma situação delicada Às vezes uma reforma Na casa Isso aí é algo É uma exceção Agora não Eu vou morar lá Isso não é salutar Não é saudável Precisam ter a sua própria casa A sua própria Seu espaço Porque quando briga Por exemplo A filha É a que mora na casa E o genro É claro que a mãe Vai partir para o lado da filha E aí depois até Daí o casal se acerta E a mãe fica emburrada Com o cara ainda Então o melhor É ter o espaço deles A casinha deles É um deixar também financeiro Que em casa Tem que ter responsabilidade Sobre si mesmo Imagina o filho casou O pai Esse mês a conta de luz Vem 150 reais O pai Me dá trintão Para colocar gasolina Você casou Cara Segue teu caminho Segue a tua vida A sua independência financeira Porque gente Na realidade Quem paga a conta Manda Se teu pai pagar Suas contas Ele vai mandar Você no seu casamento Ele vai mandar E vai desmandar E quando você cria A independência financeira Você consegue ter A sua liberdade De opinião Assuntos restritos Do casal É um deixar também Por último Emocional Eu nunca vi A moça Casar E viver Na casa da mãe Não está certo O marido liga Onde você está Na casa da mamãe Vem almoçar aqui Ele vai Termina o expediente Onde você está Na casa da mamãe Vem jantar aqui O que você está Vem embora Não Espera terminar A novela das nove Nós temos Nossa casa Querida Ai Porque eu gosto Da mamãe Eu sou apegado Nela É um deixar Emocional Gente Vai visitar Vai Vai cuidar bem Vai honrar Mas é um deixar Emocional Você tem que O legado Que seus pais Te deram Agora serve Para você Enfrentar a vida Sozinho E não precisando Recorrer a eles Em todo E qualquer assunto Uma opinião Sempre é saudável Mas não em todo E qualquer assunto Tem que buscar A ajuda A orientação Do pai Ou da mãe Então isso é normal É o ciclo Que É o ninho Que ficou vazio Por que o ninho Que ficou vazio Porque antes Aquele pai Aquela mãe Tinha aquela Aquela pessoa Aquele quarto Era habitado E agora Aquele quarto Tá vazio O filho casou Agora Aquele silêncio Na casa Ele não coloca Aquele som alto Mais quando ele chega A mãe já não Vai colocar A comida Na mesa Agora não são Mais três pratos Agora são dois E assim O ninho Fica vazio Ou quando é uma viúva Que agora De vez de três pratos Ou dois Agora é só um prato dela É difícil Mas é o processo da vida O ninho Fica vazio O Rubem Alves Tem um texto Que fala assim Os filhos são como pássaro Eu acho muito legal Ele fala assim Imagine que para o pássaro O ninho É uma doce morada É uma casa da vida Envolve o pássaro Quando ele sai do ovo Era isso que eu queria ser Era isso que eu queria ser Eu queria ser ninho Para os meus filhos Que felicidade Enche o coração De um pai Quando o filho Que ele tem no colo Adormece Quando a criança Adormece no colo Ela está dizendo Tudo está bem Não tenho medo de nada Quando a criança Está dormindo Nos braços Ninho Do pai Ela aprende Que o universo É um ninho Não importa Que não seja Não importa Que os ninhos Estejam todos Destinados ao abandono E ao esquecimento Ah, mas logo Aquele pequeno pássaro Começa a voar Agora não são Os braços do pai Que irão definir O espaço do ninho Os braços do pai Terão de se abrir Para que o ninho Fique maior E os olhos do pai Que marcam Os limites do ninho A criança Sente segura Se de longe Ela vê que os olhos Do pai a protegem Olhos são colos Olhos são ninhos O pai diz com os olhos Não tenha medo Estou aqui Estou vendo você É isso que dizem Os olhos do pai O que a criança Deseja Não é liberdade Ela deseja Explorar o desconhecido Mas que seja fácil Voltar para o ninho O tempo passa E os tímidos pássaros Começam a voar Sem medo Já não querem O olhar do pai É a adolescência Ser pai de adolescente Nada tem a ver Com ser pai De uma criança Pobre do pai Que continua A estender os braços Para o filho adolescente Os braços ficarão vazios Como se envergonhariam Adolescente Se seu pai Fizesse isso Na presença Dos seus amigos É aquela história Do pai Que vai levar o filho Na escola E fica buzinando Ô filho Pepe Ô filhão Ô pai Vai embora pai É o horror Que os pássaros Companheiros de voo Vejam que o pássaro Gosta de ninho Adolescente não quer ninho Adolescente quer asa Os ninhos agora Só servem como pontos De partida Para voos Em várias direções Voar Voar e voar A volta ao ninho É um momento Que não é desejado Porque a vida Não está no ninho Mas no voo E os ninhos Se transformam Em gaiolas E se eles procuram Os olhos do pai Não é para certificar Que estão sendo vistos Mas para certificar Que não estão sendo vistos Os pais Só resta Contemplar Impotentes O voo dos filhos Sabendo que eles Mesmo não podem ir E terão de voltar Ao ninho Mesmo contra a vontade E o pai Se tranquiliza Consegue dormir Quando ouve De madrugada O barulho Da chave na porta E ele pensa Ele voltou Mas chega o momento Que os filhos Partem para nunca mais voltar Nunca mais voltar Juventude Através da minha janela Vejo um ninho Que rolinhas Construíram Nas folhas De uma palmeira A pombinha Está chocando Seus ovos Vejo sua cabecinha Aparecendo fora do ninho Mas numa outra folha Da mesma palmeira Há um outro ninho Abandonado Esse é o destino Dos ninhos O abandono Esse é o destino Dos pais A solidão Não é a solidão De abandono E nem a solidão De ficar sozinho É a solidão De ninho Que não é mais ninho E está certo Os ninhos Deixam de ser ninhos Porque outros ninhos Vão ser construídos Os filhos Partem para construir Os seus próprios ninhos E é esses ninhos Que eles deverão retornar Assim é a natureza Assim é com os pássaros Assim é com os bichos E deveria ser assim também Conosco Gente Os filhos crescem E um dia eles voam E nós temos que estar preparados para isso Não fazer esse momento Algo insuportável para os filhos Temos que reconhecer o filho Como adulto Ele não é mais uma criança Aquele filho não é mais um adolescente Aquele filho agora é um adulto Agora ele é uma pessoa casada É uma moça casada Um homem casado Agora eles saíram de casa Os pais precisam entender Que agora são novas atitudes Novos comportamentos Novas conversas O respeito Agora ele é o dono do seu lar Os pais não devem se intrometer Na casa do filho Tem que deixar ele aprender a voar Como ele já voou Agora gente E quando essa família Nasce nessa família Que já voou Nasce um outro filho Agora temos os avós Nascem os netos Mas é sempre bom lembrar Que a avó não é pai Mais de uma vez descobrimos Aquele netinho O neto chegando com aquela balinha E o pai fala para o avô Meu avô Já falei que não é para dar bala O avô Ele está no dentista Mas não adianta falar Semana que vem De novo com a balinha Assim é avô E não há motivo para estresse Porque a função do avô Não é de educar A educação é dos pais E não há perigo Que os avós Façam da criança mimada Porque avô É avô É avô Se mesmo nós pais É difícil a gente resistir Aos pedidos Imagine Para os avós E olha Os avós não deseducam Porque o papel deles Não é educar É o papel dos pais Educar A responsabilidade A responsabilidade Da educação E a formação dos filhos Recaem sobre os pais E nunca é delegável Não pode passar para ninguém Claro Os avós Podem ajudar na tarefa Da educação Mas a responsabilidade Não é deles Olha que interessante Os pais Tem o posto de capitão E os avós Desfrutam Do seu Coronel Aposentado Ele não Já não tem Esse estresse Mais Quando a criança Aparecer em casa Com alguma guloseima Algum brinquedo Comprado pelo avó Não precisamos Ficar aborrecido Melhor sorrir E aproveitar Do que fazer Algum comentário Como esse comentário Olha filho Quando eu era pequeno Seu avô Não fazia Essas coisas comigo Agora gente Uma coisa que eu fico Muito triste Quando eu observo A questão dos netos Dos avós É quando aqueles pais Dão praticamente Os filhos Para os avós cuidar Por exemplo Deixa o filho lá O filho passar Muito tempo Com os avós E eles já Não tem mais Essa obrigação Eles já cumpriram Com você Essa obrigação E não é fácil Para eles muitas vezes Dizer não Agora tem mãe Que diz não Minha mãe por exemplo Ela diz não E ela está certa Minha mãe É considerada A avó chata Porque Ela quer Ela quer ficar Com os netos No final de semana A mãe não está aí não Mariana A mãe não está aí Hoje não Ainda bem Não fala para ela Não Mariana Esse assunto aqui Então Pessoal Minha mãe fala assim A Mariana sabe disso Meus netos É sábado e domingo Olha lá É só para ir no shopping Gente É duas horinhas Devolve Tem esse negócio De passar Vou deixar com você aí Que eu vou Vou fazer uma viagem A trabalho Vai junto Então E aí tem muitos Que abusam Usam Abusam Fica lá Muito tempo Os avós Não respeitam Os horários combinados Os avós quase Enlouquecem Com tantas crianças E os pais E os pais tranquilos Em casa A avó cuida Deixa lá A avó gosta Gosta nada Então gente É Tomar cuidado Nessas relações Relações Familiares Familiares Nessa nova fase Gerais Chegou no cemitério O coveiro Um rapaz Pedindo para o coveiro Aprofundar-se mais A cova Onde a sogra Seria enterrada Não entendendo a razão Disso O coveiro Quis saber porquê Porquê que tem que ser Mais fundo Do que os outros Ele disse Porque lá no fundo Bem no fundo Ela é gente boa E começa essas Piadinhas Com sogra Aquela piadinha Famosa também Diz que a sogra Morre lá em Jerusalém Está de férias A família E fala assim Não pode Vamos levar ela Para ser velada Lá no Brasil Não Mas vela aqui É muito caro Para velar no Brasil Você vai gastar Avião O caixão é muito grande Não Não Pode mandar Eu pago Já ressuscitou Uma pessoa aqui em Jerusalém Vai que ressuscita a outra Essas piadas Elas Elas Correm Essa brincadeira Entre sogra E nora Mas parte disso É verdade Porque tem muita sogra Por exemplo A gente sabe Que tem muita sogra E tem nora Por exemplo A mãe do meu marido Vive querendo me ensinar A cozinhar Durante cinco anos Do meu casamento Ela queria Todo dia Que ela queria Ver a minha comida Você estava bem salgada Você estava sem sal Então a gente sabe Que tem muita situação Complicada Nessas questões Aí Os problemas Com os parentes Interferências Inconveniências Tradições Familiares Porque quando a gente Se casa Com alguém A gente se casa Não só com a pessoa Mas com a família Com a sogra Com o sogro Cunhado Cunhadas E assim Aquela família Em tese Deveria um auxiliar O outro Um apoiar O outro Um orar Pelo outro Mas muitas vezes Vira um campo De guerra Muitas vezes Vira aquela confusão Aquela briga E nós temos Na realidade Na bíblia Nós temos Casos bonitos Dessa questão Por exemplo O exemplo De De Ruth Rafael O exemplo De Ruth E Noemi Interessante Que quando você Vai num casamento Às vezes Tem esse versículo Do livro de Ruth Que está dizendo Assim Inclusive Se eu não me engano Era do meu casamento Não sei se a Bel Está aí Depois ela confirma Disse assim Ruth 1.16 Disse Ruth Não me instes Para que eu te deixe E me obriga A não seguir-te Para onde quer que fores Irei eu Onde você pousar Pousarei eu O teu povo É meu povo O teu Deus É meu Deus Onde quer que morreres Morrerei eu E aí serei sepultada Faça-me o Senhor O bem lhe aprover Se outra coisa Que não seja a morte Me separar de ti Isso vai em convite Casamento Gente Convite casamento É Ruth 1.16 E 17 E sabe De quem Que é essa Palavra aqui É da Ruth Para sua sogra Noemi Ela Agora eu vou ler de novo Você vai imaginar Uma nora Falando para a sogra Não me instes Para que te deixe Nem me obriga A não seguir-te Porque aonde quer que fores Irei eu Onde quer que pousares Pousarei eu O teu povo É meu povo O teu Deus É meu Deus Onde quer que morreres Morrerei eu E aí serei sepultada Faça-me o Senhor O bem que lhe aprover Se não outra coisa Que não seja a morte Me separar De ti Olha gente É um exemplo Tão lindo Na Bíblia De um bom relacionamento Entre Nora E sogra Um bom relacionamento O exemplo O exemplo De Ruth Essa história bíblica Depois você pode Ler na Bíblia Vai dizer que morreu O esposo Da Noemi E morreu os filhos Dela também Eles mudaram de cidade Morreram E ficou a viúva E só as noras E a viúva Naquela época Não tinha o seguro Desemprego Nem a pensão Por morte Não tinha nada disso E ela ficou Abandonada E a Ruth Fala Essa coisa Tão linda Pra sua Sogra Um outro Exemplo Também Um outro Exemplo Muito bonito É Moisés E o sogro Getro Uma boa relação Que é um dos maiores Conselhos da Bíblia Inclusive É a base Da igreja em célula Muito lindo Esse conselho Deixa eu ler aqui Pra você ouvir Exo 18 13 No dia seguinte Aceitou-se Moisés Para julgar o povo E o povo estava de pé Diante de Moisés Desde manhã Até o pôr do sol Vendo pois O sogro de Moisés Tudo o que ele fazia Disse Que é isto que fazes Por que te assenta só E todo o povo Está em pé Desde manhã Até o pôr do sol Respondeu Moisés Ao seu sogro É porque o povo Vem a mim Para consultar a Deus Quando tem alguma questão Vem a mim Para que eu julgue Entre um e outro E declare o estatuto de Deus E suas leis O sogro de Moisés Lhe disse Não é bom que fazes Sem dúvida Desfalecerás Tanto tu Como este povo Que está contigo Pois isto é demais Para ti Ouve as minhas palavras Eu te aconselharei E Deus seja contigo Representa o povo Perante Deus Leva suas causas a Deus Ensina os estatutos E as leis E faz saber O caminho em que deve andar E a obra que deve fazer Olha o conselho agora Procura dentro do povo Homens capazes Tementes a Deus Homens de verdade Que aborreçam a vareza E põe chefe de mil Chefe de cem Chefe de cinquenta E chefe de dez Gente Outras palavras Moisés Alivia a carga Você está trabalhando demais Moisés Você não vai aguentar Moisés É muita gente Para você Cuidar Põe líderes capazes E aquilo que eles não forem capazes Você resolve Gente O conselho De um sogro Coisa linda Então Esse é o ideal Esse é o ideal Esse é o nosso Nosso ideal Já estamos encerrando já Pessoal Passa para mim aí Conselhos Tem um livro Do casal Abraão e Berta Greenberg Livro Sogras e Noras Aprendendo a Conviver Fala algumas sugestões Vou ler para você rapidamente Sugestões aí Para um bom relacionamento Na família Escute aí Primeiro Seja Tolerante Segundo Respeite E não Interfira Terceiro Acate o direito A privacidade Quarto Evite críticas E ofensas Quinto Só dê conselhos Quando for solicitados Sexto Evite discussões Tenha sabedoria Sete Presenteie A sogra Ou a Nora Quando puder Uma pequena lembrança Muitas vezes Custa pouco Oito Evite competição Esse negócio de competição Muito sério A rivalidade Porque o filho Casou com a Nora E a mãe Sempre foi Vamos dizer assim Meu filhinho E agora ela tomou Muito complicado Essa rivalidade Que não tem nada disso É uma nova família Que inicia Muito complicado Nove Mostre com palavras Seu interesse Pela sua sogra Ou pela sua Nora Dez Não queira ser superior Se mostrar superior Onze Mantenha-se ocupada Pessoa ocupada Não tem tempo Para mesquinharia Doze Não interfira Na educação Dos netos Só quando for Solicitada Orientação Treze Respeite seus sogros São os pais Do seu marido Quatorze Convivo com a sua sogra É facilitado Quando o amor Ao marido É verdadeiro E profundo E por último Quinze Não sejam competidoras Prefiram ser Cooperadoras Então gente Dá para a gente Melhorar Essa relação Nas famílias Para a gente ter Uma família Mais saudável E por último Vamos passar O privilégio De ser avós Na Bíblia Nós vamos encerrar Com esse slide Temos duas figuras Interessantes Uma é Jacó No Antigo Testamento E no Novo Testamento A avó Loide No Antigo Testamento Jacó Põe os seus netos Manassés E Efraim Filho de José E ele põe a mão Na cabeça dos netos E abençoa Aqueles netos Diz a Bíblia Que ele beija E também abraça Está em Gênesis 48 E também fala Da Loide A Loide É a avó de Timóteo Mãe da Eunice E foi uma avó Sensacional Que a Bíblia fala Que Paulo lembra Da fé Que existia Na mãe dele E na avó Dele também Por isso que hoje Eu dei essa oportunidade Para a dona Joana Orar Para as mães orarem Porque gente Essa fé é passada Muito mais na família Do que na igreja A igreja é um domingo Na semana Em casa é todo dia Aquele valor Sendo impresso Nos filhos Nos netos O exemplo Da oração O exemplo Da leitura da Bíblia Tudo isso é passado Em casa A igreja é tão pequena Diante de todo O potencial Que uma família Tem sobre um filho E um neto Então gente Jamais podemos Negligenciar O valor De um avô De uma avó A voz E avôs Que nos ensinam A palavra de Deus Que nos mostram Atitudes Genuínas Atitudes amorosas Avós Que podem Marcar O caráter Da vida Dos seus netos Avós Que podem Aconselhar E os netos Devem visitá-los Compreender Os seus dramas Ter mais paciência Devem valorizar Os seus avós Gente Olha É um privilégio Você ter um avó Um avô Cristão Isso é um grande privilégio Uma pessoa Que ora Por você Isso é um grande Privilégio Tem muita sabedoria Na vida deles E as experiências Que eles nos ensinam São valiosas Amém